Olá rapaziada, beleza? Começando mais um vídeozão aqui no canal Família FCE Vídeo de hoje, ó, CG99 pra gente mexer mais uma vez Deve ser aí o quarto vídeo, os outros vídeos vai estar aparecendo no card, se eu não me engano é desse lado E... vai estar aparecendo aí os outros vídeos da CG99, tem uma playlist aí E hoje a gente vai estar mexendo na parte do freio aqui na frente Eu vou virar, já vou explicar pra vocês, mas antes da gente começar o vídeo Pra vocês deixarem o like no vídeo, meta de 30 likes nesse vídeo aí Pra gente bater essa meta, 30 likes E se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar logo aos 2 mil inscritos Beleza rapaziada? A gente quer chegar aos 2 mil inscritos até o final desse ano Ou mais até, né? Se vocês puderem aí ajudar a gente compartilhando o canal Pra gente chegar logo aos 2 mil inscritos, a gente vai agradecer demais Por enquanto a 99 aqui pra gente mexer Vamos fazer ali a parte do freio, a parte do... Da tampa do motor ali, tem bastante coisa pra gente fazer nesse vídeo Que eu vou terminar tudo que eu tenho pra fazer na parte mecânica da moto nesse vídeo E no próximo vídeo a gente vai fazer a parte elétrica E aí finalizou a moto, beleza? Então, bora pro vídeo Aí rapaziada, a moto tem um pinguinho de óleo aqui embaixo Acabou de pingar, mas não é do motor não, viu? Eu tirei o vazamento daqui É... não deu pra filmar rapaziada Tirando o vazamento aqui Mas vocês já viram ali um segredinho, quem conhece sabe Tá pingando ali do negócio do óleo que eu tirei a tampa, viu? Aí a moto não vai ser arrumada A parte estética dela, como eu já falei Então... Hoje, a gente vai trocar essa mola daqui E colocar o cabo novo Colocou o cabo novo Vou ver se eu consigo arrumar o velocímetro, tá? Mas o velocímetro não tava na lista Eu vou tentar arrumar Vou tentar aqui, ó Arrumar Essas roscas aqui, ó Que foi quebrada Tá vendo? A outra pessoa que mexeu na moto Fez uma cagada Aí eu vou tentar Fazer, usar um recurso técnico aí Uma gambiarra pra tentar arrumar isso aí Solucionar Aí os dois parafusos de cima Só que foi quebrado Certo? E Vamos Dar um jeito no escape também Hoje E esses Esses negocinhos aqui, ó Pra ele parar reto aqui Em vez de ficar caindo pra baixo Que ele fica sempre caindo pra baixo E ali tá travando Tá certo? Vai ser isso Depois o dono vai trazer A rabeta Que ele já tem lá Vai trazer pra gente instalar E A tampa do motor aqui também Ele vai trazer Porque não tá aqui com a gente, certo? E vou instalar as borrachinhas do estribo hoje também Então o vídeo de hoje vai ser isso Beleza? Vamos acompanhando então Já Cortar o vídeo aqui Já vou tá mexendo, beleza? Rapaziada Já tirei essas peças aqui da moto, ó Tirei dali Tirei o bracinho A chapinha E a molinha Vou substituir a mola Tá certo? Então Como essa mola que eu comprei Tem esse pino aqui, ó Onde tá o meu polegar Maior Do que essa daqui Eu vou ter que cortar Porque essa aqui é de uma moto mais nova Tá? Mas o tamanho da mola é a mesma coisa Mas eu vou ter que cortar Certo, ó As duas é a mesma coisa Só que em cima que muda um pouquinho Mas Eu vou cortar essa pontinha E vai encaixar certinho ali, beleza? Então eu vou cortar E já mostro pra vocês Rapaziada Acabei de cortar aqui a molinha Vamos encaixar aqui agora A gente coloca ela aqui Aqui embaixo tem um furo, ó Vou encaixar a perninha dela ali no furo Rapaziada É... Perdoa aí se a imagem ficar ruim Porque A gente tem que Filmar com a mão E fazer com a outra Que é difícil Aí eu venho e coloco Essa chapinha aqui em cima Tá certa, rapaziada? Tá colocada ali A chapinha Ela vai pra cima, certo? Essa partinha aqui Aí, rapaziada, ó Pausei aí pra colocar Porque tava dando trabalho sozinho Essa pontinha aqui, ó Tem uma setinha Ela vai pra cima Ela fica aqui, ó Em cima da mola Segurando Pra mola não desenrolar Tudo pra trás, certo? Ela segura ali E agora vai esse bracinho aqui, ó Passando por cima Aqui, ó O bracinho daqui, ó Ele vai passando por cima da mola Então Dá uma pressãozinha na mola E coloca Eu vou colocar ele aqui Porque tava tendo que pressionar bastante Quando eu colocar ali Eu volto Porque Tá sozinho aqui É muito difícil Ó, rapaziada Vocês colocam uma Só a primeira perninha ali, ó Aí ela fica solta Aí você vem Encaixa Dá a pressão que precisa aqui Aí vai depender de cada freio Vou regular E Encaixa a outra Aí, ó Tá vendo? Aí a minha já ficou boa assim, ó Eu deixo uma distância boa aqui, ó Que fique meio reto Certo? Quando eu coloquei aqui Ela vai começar a dar freio Então ela vai ficar aqui Quando tiver regulado Eu não posso deixar muito aqui em cima Nem muito pra baixo aqui A minha ficou boa assim, ó Entendeu, rapaziada? Agora eu vou pegar esse Martelinho pequenininho aqui Vou acabar de entortar a chapinha Aí, ó Terminei Já era Agora eu vou passar o parafuso aqui Apertar Eu já mostro pra vocês Como que fica Rapaziada, aqui, ó Tá colocado Apertado ali Então ele vem até aqui Eu já coloco o cabo Vamos colocar o cabo agora E ver se dá freio lá em cima Tá certo? Rapaziada, eu acabei falando aí Do velocímetro Mas não dá pra colocar Porque esse espelho aqui Tá danificado Olha ali dentro Tá nem pra ver Mas tá danificado, certo? Então não tem como Eu colocar com esse espelho aqui E o dono não quer trocar Então vai ficar esse E ele vai ficar sem velocímetro Até ele resolver trocar Isso aqui, rapaziada? É, rapaziada Às vezes vocês podem pensar assim Ah, mas a pessoa tá fazendo a moto Por que que não faz tudo certinho? Já faz bonitinho e tal? A proposta não é essa Porque isso aqui é uma moto de roça A pessoa roda em sítio Em estrada de terra De mato Só no meio do mato Não é uma moto Que o cara vai rodar No dia a dia dele É uma moto pra fazer os corres Lá no meio do mato Então Ela só precisa ter freio E tá andando bem Andando bem Tendo freio Os cara anda aí Vocês conhecem, vocês sabem Os cara anda derramando óleo Pra todo lado E anda E isso aqui ainda tá tirando vazamento Fazendo parte elétrica e tal Pra funcionar bonitinho Então Não pode exigir demais também O velocímetro aí Eu queria fazer Porque ele nem pediu Mas aí não vai dar pra fazer Por causa do espelho aqui Mas os freio Tando funcionando bem E a moto andando bem Reto Já era É isso que a pessoa precisa Então não tem que ficar Ah não Vamos alisar muito e tal Que o que a pessoa pediu é isso Mas claro que eu queria fazer Esse um trampo bonitinho aqui Bem arrumadinho Com peça nova Zera Mas as condições não é essa Então A gente tem que aceitar As condições de cada um aí Mas tem uma motinha aí Que a gente vai fazer Aí na semana que vem Eu vou começar a fazer Eu tô acabando essa aqui Já vou começar a outra Que é uma 150 Vocês já vão ver aí no canal Vai sair E na próxima semana já sai vídeo Dessa 150 Que tá aqui pra mim fazer Essa vai vir Ó no capricho Bonitinha Beleza Vocês que gostam de ter visto caprichado Aí vai ter Beleza E rapaziada Também A minha oficina aqui Ó Vocês vêem aí Muitos vídeos Bagunçado Porque não é uma oficina Minha de moto É o espaço que eu tenho Aqui pra mexer No fundo de casa Mas é uma oficina Onde a gente trabalha Com outra coisa Eu trabalho com instalação De calhas Por enquanto Tá Meu projeto Eu tenho vontade De ficar Trabalhando só com mecânica Aí eu vou montar O meu ponto Uma oficina só minha Organizada certinho Mas aqui não tem como Porque eu tô ali Com as minhas peças Tava montando Mas tem outras coisas No meio Ferramenta Que nem é de mecânica E tal Tudo junto aqui Porque o espaço É apertado É pequeno Mas logo logo A gente vai tá Com um ponto Certinho Montado Só oficina Se Deus quiser Eu vou tá trabalhando Só com mecânica Largada esse negócio Tá subindo em telhado Aí Tá Mas então é isso E aí pra quem tinha curiosidade De saber com quem a gente Trabalha É isso aí Já tá sabendo Beleza Então Vou virar aqui Vou dar continuidade Parar de falação Vou dar continuidade Na motinha aqui Vamos instalar o cabo de freio Da frente Testar o freio Esqueci de falar pra vocês Eu vou trocar A junta da tampa De embreagem ali Vou abrir a tampa De embreagem Pra me dar uma olhada No filtro de óleo Aquele filtro centrífugo Que fica na ponta Do esteveiro Abrequim Dar uma limpada nele Que com certeza Tá muito sujo E trocar a junta De tampa da embreagem E montar de novo Então vai ser isso Esse vídeo Beleza Então Dá continuidade aqui Que já tá ficando Um longo vídeo Tá aí rapaziada Colocado aqui Já passei o freio Da frente aqui Já instalei lá Certo Tá bem alto o freio Tá A gente vai regular depois Quando a gente estiver andando Mas a princípio tá bom A gente gira a roda E aí segura lá E ele para Com o freio bom Tá Agora vamos instalar aqui Essa molinha aqui do freio E aproveitar já Para colocar o sensor Aqui do stop Tá aí rapaziada Instalado O sensor do freio Aqui ó O sensor A molinha E a mola de baixo Tá instalado Tá Agora o freio tá retornando Vamos Tirar essa tampa de embreagem Aqui agora Pra gente dar uma revisada Ali Trocar a juntinha E aí depois A gente Finalizando aqui A gente vai Instalar o escapamento Beleza Rapaziada Tá aqui a moto É Coloquei aqui escape Já tudo Fiz o que eu tinha de fazer É Não deu pra filmar Não consegui filmar Pra vocês Mas eu fiz Basicamente o que eu fiz Foi Coloquei o escape Coloquei óleo no motor E coloquei a borrachinha Do estribo Só isso E deu uma regulada Nos freios Tá aí o Fabiano Agora vai dar um teste ali Mas o teste não vai sair Nesse vídeo Certo O teste vai sair O teste oficial Vai sair pra vocês Esse não O teste oficial Vai ser depois que a gente Fizer a parte elétrica Certo Então esse vai ser Só um teste Pra ver se os freios Tá funcionando E a suspensão Beleza Então rapaziada Esse foi o vídeo Infelizmente não deu Pra filmar o finalzinho ali Ou terminando de acertar as coisas Mas esse foi o vídeo Tá aí ó 99 mais um passo Agora o próximo passo Parte elétrica Vai ser o próximo vídeo Então Só falta a parte elétrica Agora a gente já vai fazer Esse teste Ainda tem um trampinho Pra fazer aqui ó Na tampa do motor Mas isso a gente Vai mostrar também Talvez a gente mostre Mas é junto com a parte elétrica Beleza Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe muito seu like Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho